O Estado de Goiás, Goiás escolheu o motorista para morar. Como foi essa transferência do Estado? Foi uma questão de procurar por novos lugares, onde a gente teve a felicidade de escolher a ajuda rica. Quando nós conhecemos aqui, era uma realidade muito diferente. Não tive a oportunidade de ir para Tangará, mas não deu certo. Mas Deus sabe por quê? Porque hoje aqui a perspectiva é bem melhor do que Arenapos, que seria perto de Tangará. Para onde eu queria ir, deu certo. Fui parar em Vila Rica e daqui nascemos muitas amizades, muitas oportunidades. E a gente hoje, com 14 anos de Vila Rica, só temos que falar bem do amanhecer. Como muitos que entrevistamos, muitos amigos da sua família, no município de Vila Rica, eu queria saber se valeu a pena, meu Deus, a sua vinda para cá e realmente você acertou, mesmo sabendo que as dificuldades foram inúmeras. Com certeza, valeu a pena, se nós pudéssemos voltar ao tempo, com certeza eu voltar a viria de novo com a Vila Rica, só que com um pouco de experiência, a gente acertaria mais e erraria menos. Mas é uma felicidade muito grande que a gente tem em dizer que somos os vila riquenses hoje. Hoje o posto no Jânio é uma referência no município. Hoje, qual que é o produto, além do combustível, né? Você tem uma boa mão de obra, um bom produto, como que você atua dia a dia do mercado de trabalho? A gente procura ter um bom atendimento, né? Procura caminhar para o lado da excelência do atendimento, aonde gera satisfação do cliente e, consequentemente, na qualidade do produto, eu acredito que o que completa o nosso trabalho, né? E fazer da empresa uma casa de amigos também, né? Onde a gente, a cada dia, a cada dia soma mais pessoas que estão no rol de clientes de amigos nossos. Qual o projeto que chegou para 2011 e para 2010? Construí um grande posto, uma estrutura nova em Vila Rica para ser o diferencial no valor da área. Então você já está com alguns projetos em relação a isso? Já está buscando conhecimento? Com certeza. Você vai ser até 2011, será que está? Beleza? Começa ou termina? Até o final de 2010 eu começo e em 2011 eu vou pronto. Parabéns. O que você espera da Copa do Mundo 2014? Esperar um ex-campeonato aí, né? Acredito que nós brasileiros estamos ansiosos por isso. E profissionais competentes a gente tem. A gente só sabe que isso vai ser bem administrado. Mas se for bem gerido, com certeza a Copa é nossa. Você entende que a Copa do Mundo, a série da Copa do Mundo em Cuiabá, que vai representar o Estado do Mato Grosso, vai ser de grande importância para o Estado também a transformação e investimento? Você é como um grande empresário? Acredito muito, acredito muito que vai existir uma era antes da Copa em Cuiabá e uma série que vai ser um marco. Cuiabá antes da Copa e Cuiabá depois da Copa. Com certeza, deixa de ouvir. Como empresário teve uma oportunidade a sobreaproveitá-la, que tipo de empresa e empresário você foi de falar que foi investido no Mundo em Cuiabá? Ele vai falar assim, realmente vocês podem vir e vai dar certo porque tem campo para todos. Hoje nós temos a felicidade de receber pessoas novas aqui em diversos segmentos, às vezes micro, pequena, empresa, onde todos eles têm satisfação. Com o passar do tempo, se a pessoa tem perseverança, eles veem que vale a pena. Agora, como nós estamos muito bem posicionados, logisticamente falando, aqui tudo que se planta, pode vir aqui. Então, acredito que em função da logística, por estarmos perto do Porto e a partir de março de 2010, que foi agora, nós diminuímos a nossa distância de 900 quilômetros do Porto para transporte de soja para 570. Nisso aí, nós conseguimos trazer o movimento da região de Água Boca, Narana e Querência, todinho, descendo num 5.8. Então, o que soma e o que deixa a entender que a perspectiva e o que a região nos oferece, isso vai nos surpreender e surpreender qualquer segmento que vier a instalar na nossa região. Temos aqui uma indústria de sal mineral que tem superado as expectativas. Como? Temos o frigorífico, tem o problema de satire financeiro do grupo, mas logisticamente, hoje, está muito bem posicionado e é as meninas dos olhos de ouro do grupo Fiboi. Então, o Fiboi está esperando o JBS, esperando só a oportunidade para passar para dentro. Então, aqui, nós podemos dizer que é uma terra, é uma terra abençoada e de muita quantidade, onde o que se planta dá. Ou melhor, põe as suas pés em Vila Rica e terá sucesso. Ou essa maneira de você, é hobby, ser piloto, gosta de voar. Como que veio esse gosto aí? Como que surgiu essa oportunidade? Surgiu pela necessidade e também pelo prazer. Pela necessidade, eu descobri o prazer de voar. Então, ele viabiliza os meus negócios e, além de viabilizar, ele me traz um prazer muito grande. Quando entrevistamos pessoas, realmente, você foi citado várias vezes. Qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso? O segredo do sucesso, eu acho que são, em conjunto, com certeza, né? Seria o quê? Perseverança, seria vender qualidade, vender seriedade, cativar as pessoas, cativar amizades, que a gente não faz nada a sua vez. Um agradecimento em nome das suas empresas. Porque, fica à vontade para dar essas compreensões aos seus clientes, amigos, pessoas que querem vir com você. Eu quero agradecer a oportunidade de poder fazer essa matéria com vocês. E dizer a todos que tiverem a oportunidade de ler a matéria e de nos assistir. Fica aqui um grande abraço nosso a todos os nossos amigos e clientes. E, para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer novos lugares, novas oportunidades, vêm conhecer a Vila Rica e que, com certeza, vocês terão uma oportunidade a mais para negócios. Aí foi o Jânio Carlos, proprietário do posto Jânio. Enfim, sempre me deu uma agência que ele faz. Muito obrigadinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.